Levanta-se Deus intercedendo a bem-aventurada sempre Virgem Maria, Irmã Benigna, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes. Sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos que vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, queridos irmãos e irmãs da fé. Este é o oração final, um convite à oração antes do nosso descanso. Continua Jesus. Estou cansado de vê-los assim. Privados da força que só eu posso lhes dar. Privados do amor que ninguém além de mim pode lhes trazer. O que desejam quase exclusivamente é o seu próprio mal. Mas quase sempre vocês não sabem disso. Eu lhes direi qual é o verdadeiro bem. O que é o bem? É paz no coração e o sentir o calor da vida. O que faz o calor? Ele os aquece e inflama os seus corações. Ele traz a alegria de viver, de amar e de levar a todas as partes o calor e o amor. Não é assim? Sim, vocês sabem disso porque já experimentaram algumas vezes. Mas por que provaram só algumas vezes? Porque naqueles momentos fui eu quem os aqueci. Era eu que fazia tudo por vocês para me fazer conhecer, para que vocês me amassem. E então? E então vocês não souberam? Não quiseram me preservar. Eu os deixei livres para seguir outros caminhos. E eis o que aconteceu. Agora vocês se sentem áridos e cansados porque estão sem mim. Eu, porém, ainda vivo em vocês porque só preciso do menor canto que vocês me deixarem. Eu espero o momento de seu sofrimento e de sua aflição para sofrer e padecer com vocês. Seu sofrimento, vocês o procuraram. Eu não o queria para vocês. Mas é graças ao sofrimento que posso vir em seu auxílio. E se vocês não me chamarem? De todo modo, eu escuto e venho imediatamente ajudá-los. Como? Quando me chamam, eu já estou aí. Se vocês não me chamam diretamente, eu chego por outro caminho. Belíssimo trecho tirado do livro Caderno do Amor. Escrito por um filho espiritual do Padre Pio. Meditemos e rezemos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Vigiai e orai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.